Ele diz, nós, jovens educados no Rio de Janeiro, nas capitais, não tínhamos ideia do que era o interior do Brasil. Come! Come-te a ti mesma, ó gelatina pasma! As greves de 17, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa, movimento tenentista, das greves de 17, movimento dos pioneiros, é uma movimentação da sociedade civil que é muito forte. Todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de guiolhos, cheiro no religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão, fora, fora, bom burguês. Mar de Andrade. Ai, ai, eu sou o teatro brasileiro, a arte da vida verdadeira. Chambando nesse carnaval com a minha arte que é imortal. Nós estamos literalmente vivendo nos últimos 15 anos um retrocesso escandaloso no reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. Nós estamos literalmente vivendo nos últimos 15 anos.